Falta espaço para tanta medalha. Aos 41 anos, Mônica Santos é estrela do esporte paralímpico brasileiro. O vasto currículo de conquistas é pela esgrima em cadeira de rodas, modalidade que levou a gaúcha de Santo Antônio da Patrulha a conhecer o mundo. Nunca imaginei nem estar conhecendo 19 países que eu já conheci e também estar representando o Brasil em um dos maiores eventos do mundo. E estou indo para a terceira Paralimpíadas e nunca pensei nesse monte de medalha aqui, mas graças a Deus, Deus me abençoou com um monte. Com vaga garantida nas Paralimpíadas de Paris, daqui a algumas semanas, Mônica nem sempre foi atleta. Na verdade, a cadeira de rodas veio antes do esporte se tornar profissão. Eu simplesmente acordei de banho e não consegui levantar. Aí chamei o marido para me ajudar, não consegui. E aí a gente foi para o hospital, descobriu o que estava acontecendo, fiz vários exames. O primeiro exame de sangue constatou que eu estava de cinco semanas de gestação. Fiquei mega feliz, avisei todo mundo, é uma coisa que a gente queria. E aí, só que tinha algumas coisas que a gente não, alguns exames que a gente não podia fazer. Então a gente esperou fechar quatro meses de gestação para poder estar fazendo um cateterismo, onde veio o resultado que eu tinha um angioma medular, que é uma malformação de nascença. Os médicos disseram que se prosseguisse com a gravidez, poderia ficar tetraplégica. Mônica disse que a escolha foi fácil. A filha Paola nasceu saudável alguns meses depois. Só que logo após o parto, a atleta precisou passar pelo momento mais complicado da vida. Eu disse, ai meu Deus, te entrega a minha filha, entreguei para minha mãe, disse, cuida e deu os mesmos princípios que tu me deu para ela, que eu tenho que ir, né? E aí eu fui fazer essa cirurgia e disse para Deus, Deus seja feita a tua vontade. Tudo que eu tinha que, para pedir para ti, eu já pedi que a minha filha nascer com saúde. Então, o que tiver que acontecer, que aconteça comigo. Depois da cirurgia, que durou 12 horas, a cadeira de rodas começou a fazer parte da vida dela. Sempre com um sorriso no rosto, buscou maneiras de ser cada vez mais independente. Tentou o basquete sobre rodas, mas acabou descobrindo que o talento era nas armas de esgrima. Em cerca de 14 anos de carreira, são mais de 100 medalhas e 3 paralimpíadas. Para chegar nesse nível no esporte, é preciso muita dedicação e esforço. E a rotina da Mônica é puxada. Todos os dias, ela sai de casa, aqui em Santo Antônio da Patrulha, e roda 90 quilômetros até Porto Alegre, onde treina no União. A gente está vendo que ela faz tudo sozinha, pega o carro. E, para isso, a cadeira que ela usa hoje acaba sendo um empecilho. Isso porque ela pesa de 12 a 15 quilos. Ou seja, o movimento que a gente vai ver, que a Mônica vai fazer agora, de colocar a cadeira dentro do carro, ele acaba sendo bem mais difícil por conta do peso dessa cadeira. Ela precisa de uma cadeira que seja mais leve, de até 5 quilos. O problema é que ela custa o valor praticamente de um carro. Mas as dores se tornaram parte do dia a dia. No ano passado, descobriu uma mancha na coluna, um tumor. Para saber se é benigno ou maligno, deve passar por outra cirurgia depois dos jogos. A orientação dos médicos é que ela use uma nova cadeira, mais leve, que diminui o impacto na coluna. Com o alto gasto em deslocamento para os treinos, a única possibilidade dela alcançar os R$ 75 mil para comprar o equipamento é através de apoio. Uma vaquinha foi criada nas redes sociais. Ela é de fibra de carbono, ela tem todo um formato específico para mim, é sobre medida, tudo direitinho. Só que ela é muito cara, né? Ela tem o valor de um carro. Então, conto aí com a ajuda de vocês. Enquanto não atinge a meta, Mônica segue com a velha cadeira na preparação para Paris. O grande objetivo é completar esse quadro, feito pelo marido, com a tão sonhada medalha dos Jogos Paralímpicos. Ela estando lá representando já é uma batalha, então são poucos atletas do mundo todo que conseguem chegar lá. Então a gente sempre fica na terceira, mas já orgulhosos de estar lá, terceira Paralimpíada. Então já é alguma coisa bem para se achar assim que já está muito bom, né? Taticamente a gente está ali focado mesmo para trazer essa medalha para o Brasil. E o sonho é esse, o objetivo principal é voltar com medalha, né? Sim, trazer a medalha no peito. Boa sorte.